Na Homer Multimarcas você já encontra a nova linha Corsa. Olha aí, é um Corsa Sedan com térmico traseiro mais o aquecimento por apenas 20.800 reais e frete e pintura você não paga. E vamos fazer o seguinte, vai financiar? Tem vários planos. Agora, a primeira prestação do seu financiamento... A Homer vai pagar pra você não importa o valor da primeira parcela. Primeira parcela a Homer paga, a segunda você vai vender binóculo daqui 60 dias. E se der o quilômetro você encontra na Homer Multimarcas do Parque, São Lucas... Avenida Duratório 3656 e o telefone 6911 6777. Procurou zero quilômetro, encontrou na Homer.